Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando aí, né, como todo domingo, tudo que eu usei durante a semana, tudo também que eu combinei, aquilo que eu também testei. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo perfumado, com dicas perfumadas, de alguém que é uma amante do mundo da perfumaria e que gosta muito de estar aqui compartilhando com vocês, eu já convido a estar se inscrevendo aqui no canal, ativar o sininho da notificação para você não perder nada e também estar me seguindo pelo Instagram, eu sempre deixo passando por aqui, que é arroba sua vida perfumada e também tem um link no primeiro comentário fixado, tá? Eu vou começar mostrando aquelas duplinhas iguais, tanto o hidratante quanto o perfume, porque é uma quantidade menor que eu tenho aqui, essa semana eu já fiz mais combinações, tá bom? Então eu usei durante essa semana este lindinho aqui que foi o Florata Flores Secretas, juntamente com o hidratante dele, essa aqui é a miniatura, tá? Na hora que eu fui pegar, eu já tinha separado o outro, acabou que eu peguei aqui a própria miniatura, mas eu usei do frasco grandinho, tá? Esse aqui é uma miniatura de 30ml, é aquele perfume floral, frutal, delicioso, com o figo, né? Muito mais aí em evidência e também um frutado delicioso, inclusive na própria base dele também, tá? Ele me remete um pouquinho ao cheirinho de shampoo, o hidratante dele, gente, tem o mesmo cheirinho, é delicioso, muito gostoso mesmo. Se você gosta de perfume bem frutado, bem provável que você goste do Florata Flores Secretas, mas lembrando que aqui a predominância é o fruto do figo, tá bom? Eu amo, eu sou apaixonada, gente, nesse perfume aqui se tornou o meu Florata preferido. Depois eu vou fazer um vídeo só dos Floratas. Eu tenho vários vídeos aí de linhas, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada nos vídeos anteriores, eu tenho do Linda, tenho do Biografia da Natura, tenho também do Glamour, do Boticário, tá bom? Usei também aí, essa semana tá uma semana um pouquinho mais quente, tá? Então eu usei também aí o Águas Lírio da Natura, gente, isso aqui é uma delícia, gente. Que coisa deliciosa, fresca. Eu acho aqui um floral levemente com nuances um pouquinho verdinhas, sabe? Muito gostoso mesmo. Ele é exatamente isso aqui que vocês estão vendo no desenho dele, tá? Descreve bastante a fragrância, muito gostoso. Também sinto nuances levemente, essa abonetadinha nele, tá? Aquela sensação mesmo de banho prolongado. É muito gostoso mesmo, tá bom? Não é nada que fixa, que projeta muito, mas tem uma boa performance até por ser uma água, aquela coisa bem pós-banho. Com a hidratante fica uma maravilha. A Natura a gente tem cupom de desconto, com mais 15% de desconto lá no espaço digital da Lidia. Esse mês de novembro é o novembro perfumada, tá? Uma delícia essa duplinha que a gente tinha. A Natura tava com uma promoção excelente, é de Black Friday, né? Dessa linha Águas aí, muito bom mesmo. Usei também aí, no caso aqui foi um trio, foi esse Body Splash do Lolita Serum, junto com o fluido hidratante, que é mais leve do que o próprio hidratante. E usei também com este serum aqui. E agora eu esqueci, eu esqueci agora o nome que eles dão pra esse produto. Ele, gente, tem um toque tão aveludado, vou mostrar pra vocês como é que é. Ele é muito aveludado mesmo, tá? É como se fosse um gelzinho. Nossa, é uma delícia. Isso aqui tem um cheiro tão gostoso, gente. Aqui é muita baunilha, tem frutas vermelhas, tem flores brancas também. Toda linha tem o mesmo cheirinho. Ah, é bem a baunilhado. A gente tem a vontade de pegar uma colher e comer isso aqui. É sério, gente. É muito gostoso. Aquele cheirinho gostoso aqui é um Fresh Spray, tá? É um Body Splash mesmo. Só que eu acho ele até bem docinho, tá bom? Eu usei um dia e a noite, ele é bem docinho. Esse trio aqui fica perfeito. E essa linha Lolita tem hidratante, mas também tem esse fluido hidratante aqui, que ele é bem mais leve, tá? É tipo um leite hidratante, tá bom? Uma delícia esse trio aí que eu usei durante essa semana aí também. Agora vamos lá para as combinações. O que eu usei durante essa semana, gente? O linda Radiance, que eu fui pegar pra falar dessa linha. E é impossível eu pegar e não querer usar esse perfume aqui, que eu sou apaixonada nele. Me remete muito ao Jador da Dior. Perfeito, delicioso, radiante. Aquele perfume alegre. É fresco, floral, é leve, tá? Ele tem uma floralidade bem leve. Tempera, tem jasmin. Ah, eu sou apaixonada nele, gente. Eu gosto muito mesmo do linda Radiance aí, de o Boticário. E eu usei junto aí com o hidratante do Lumis aí, da Eudora. Combinou, tá? A gente estava querendo fazer alguns testes. Porque algumas pessoas sentem, né, também, que o Lumis, da Eudora tradicional, segue um pouco a proposta do Jador. Eu não sinto tão semelhante, tá? Mas o linda Radiance é muito mais semelhante aí ao meu olfato. Mas o hidratante do Lumis combinou, porque também tem aquela floralidade leve. É que o Lumis, ele tem uma nota de champanhe. Que eu acho que traz um pouco uma diferença aí em relação ao linda Radiance, tá? Mas os dois combinaram aí. Esse hidratante aqui, ele é leve. Ele é um floral leve, tá? E eu sinto ele um pouquinho com toque, um pouquinho verdinho, tá bom? E eu usei outros com ele também. Eu vou mostrar aí pra vocês. Foi uma combinação perfeita aí, gente. Eu usei também o Lumis junto com esse aqui, o Biografia Inspire. Porque o Biografia Inspire, ele tem também umas nuances um pouquinho levemente verde. Um floral delicioso aqui. Nós temos um floral mais princesa, tá? Um perfume que tem uma performance um pouco mais mediana. Ele é muito gostoso. Ele é delicioso, gente. Aquele floral fresco pra você usar em qualquer dia do ano. Principalmente em primavera, verão. Ele super combina. E com o Lumis aí ficou delicioso, tá? Com o Lumis eu também usei esse aqui. Que foi o Florata Simple Love. Gente, que perfume gostoso, né? Eu queimei minha língua com esse perfume aqui. Porque até então ele não chamava a minha atenção. Mas depois que eu adquiri, gente, a canetinha que veio de brinde. Se não me engano foi um brinde numa compra. Ela saiu por R$10, alguma coisa assim. Eu fui testar e eu fiquei apaixonada. Eu quis adquirir o frasco grande. Que perfume gostoso, gente. Ele tem migue, né? Mais aí em destaque. É um perfume muito gostoso. Ele não é doce. Ele tem um leve do sor das flores, tá? Ele é um perfume aí... Um Florata Chipre, tá? Ele tem nuances aí de perfume realmente chipre. Mas bem leve, bem delicado, bem moderno. Eu acho esse perfume aqui bem moderno mesmo. Muito feminino também. E super combinou aí com o Lumis da Eudora. Ai, que delícia, gente. Que ficaram essas combinações aí com esse hidratante aqui, tá? Deixa eu arrumar pra vocês não deixarem de ver o Lumis aí também da Eudora. Usei também o meu Brilhe da Jecti. Ai, eu sou apaixonada também no Brilhe. Gente, se eu pudesse eu faria a BK. Eu faria pegar uns três perfumes desse aqui. Porque ele é aquele perfume que eu borrifo. Olha a quantidade que eu já usei desse perfume, gente. Sabe aquele perfume que você borrifa, borrifa, borrifa? Você não quer parar de borrifar? É esse aqui. Ele é um floral com nuances levemente verdes também. Mas ele é aquele floral delicioso, gente. Muito gostoso. Muito, muito, muito gostoso mesmo. É aquele floral também que me revigora, sabe? Em dia quente. Então ele fica perfeito, perfeito. Gosto muito do Brilhe. Muito. E eu usei ele, como eu sempre uso, que eu já mostrei pra vocês. Com o My Lille aí de Boticário. Que é esse acetinado delicioso. Que também tem uma proposta um pouco parecida. Eles não tem fragrâncias iguais, tá? Mas eles tem propostas parecidas, tá bom? Inclusive o Brilhe, até a cor, né? Remete um pouco aí a cor do próprio My Lille de Boticário. Eles têm uma proposta bem parecida. Segue um caminho olfativo bem parecido. Então super combina aí o Brilhe da Jequiti com o My Lille aí de Boticário, tá? Essa combinação aqui fica muito perfeita. O My Lille aí tem nuances um pouquinho sabonetadinhas. Combina assim com o Brilhe. E também tem um floral também um pouquinho verdinho, tá bom? Agora vamos lá pra alguns um pouquinho mais adocicadinhos que eu usei durante a semana. Eu usei aí o meu Billion Home Night. Que é um lançamento aí da Paris Elysées, né? Que segue um pouco a proposta aí do... Lá no Itressor de Lancome. Gente, isso aqui é muito gostoso. Ele é atalcadinho, tá? Eu percebi nele em nuances um pouco mais atalcadas. Até conforme eu fui usando. Eu usei ele um dia à noite. Ele não é... Não tem aquela mesma projeção do lá no Itressor performance. Mas ele não é bobinho não, tá bom? E eu usei ele junto com esse hidratante aqui do Elize Nui aí de Boticário. Eu usei um pouquinho, porque esse hidratante aqui é bem potente. Pelo menos na minha pele. Não a perfumação. Mas a hidratação dele é bem potente. Então eu usei um pouquinho só desse hidratante aqui junto com ele. O Billion Home Night aí super combinou, tá gente? Ficou muito gostoso mesmo essa combinação. Poderia também ter usado com... O da... Quem disse Berenice também que daria super certo. O Desobediente, né? Também combinaria super, tá? Mas eu usei com esse do Elize Nui e combinou bastante também. O Billion Home Night é da Paris Elysées. Tem um vídeo que eu falo só dele e do outro que lembra o Scandal de Jean Paul Gaultier, tá bom? Ficou perfeita essa combinação. Ah, eu também usei um outro com esse aqui do Elize Nui. Já tava esquecendo. Eu usei ele com esse Beijo que Fica aqui da quem disse Berenice. O que que acontece, gente? Algumas pessoas acharam, sentiram semelhança do Beijo que Fica com o... Ah, agora esqueci o nome do perfume da Lancome que eu sou apaixonada. Meu Deus do céu, esqueci o nome do perfume agora. É... Eu vou deixar passando a fotinho dele aí, o Idolo de Lancome, tá? Eu não senti semelhança, pelo menos na minha pele não ficou semelhante, tá gente? Até que eu queria que ele parecesse, porque eu amo o Idolo de Lancome, mas ele não pareceu. Aqui, eu sinto bastante o patilho desse perfume e ele também tem frutas vermelhas. Alguma coisa de fruta vermelha aqui que sobressai ao meu olfato. Então eu usei também aí com o Elize Nui de O Boticário, super deu certo, tá? É um perfume que não tem boa fixação, pelo menos não na minha pele, tá? Mas eu vi algumas meninas aí falando que fixou bem na pele delas, mas na minha pele ele não teve bom desempenho. Então eu preciso usar sim com algum hidratante aí pra dar uma base melhor pra ele, pra ele poder fixar. E também porque hidratante é sempre bom a gente usar, né? Contando calor, a gente diminui um pouquinho aí a quantidade e dá super certo. Pelo menos eu sempre uso hidratante, tá gente? Eu acho muito importante a gente hidratar a nossa pele, tá? Agora vamos lá pra este lindinho aqui que eu usei também, que eu sou apaixonada nele. Esse aqui já é um importado, que foi o Black Opio aí de Saint Laurent. É uma delícia esse perfume, gente. Eu tenho a canetinha e também tenho o frasco dele. Eu deixo que passou no frasco aí, mas eu peguei, eu usei mesmo, foi a canetinha, tá? Esse perfume aqui, ele tem um abaunilhado delicioso, um café. Uma nota de café perfeita, gente. Ele também tem uma floralidade, mas o que mais sobressai ao meu olfato aqui é a nota de café com esse abaunilhado. É como se fosse aquele café com aquela espuminha por cima, aquele creme por cima. Ai, gente, ele é muito gostoso, muito, muito gostoso. O suculento, que eu acho esse perfume aqui. E eu usei ele aí junto com o baunilha da linha Instância e da Eudora, tá? Esse hidratante aqui, gente, ele é super coringa. Dá pra usar com quase tudo aí. Até com perfumes que, caso sejam um pouco mais florais, mas sejam leves. Vai combinar porque ele é aquele perfume hidratante adocicado, mas ele é levemente adocicado. É uma baunilha muito gostosa. Não é aquele hidratante que fica forte na pele, pelo menos não na minha, tá? Ele é um perfume muito gostoso, um hidratante muito gostoso. Vai combinar com vários perfumes, principalmente aqueles que tem mais de uma nuance um pouco mais abaunilhada aí de fundo. E ficou delicioso, gente. Mas muito gostoso mesmo com o Black Op. Ele combina com outros perfumes também que seguem a proposta do Black Op. Tipo o Diva de Eudora, tá? Ele dá super certo aí também, tá bom? Usei também com esse hidratante o meu baunilha aí da Febo. Gente, eu sou apaixonada nesse perfume. Já falei pra vocês. Inclusive, eu gravei o vídeo aí dos perfumes que eu super indico nesse período de Black Friday, né? Nesse período aí de promoções, né? Em novembro, eu super indico esse perfume aqui da Febo Granado. Porque é um perfume que ele é um pouco mais caro. E eu vi ele bem promocionado aí, tá, gente? É um perfume docinho muito gostoso. Que segue um pouquinho a proposta aí do Prada Candy, da Prada. Muito delicioso, atalcadinho, adocicado. Aquele beijoinho bem gostoso. Ele é muito aconchegante. Bem abaunilhado. Combinou aí, com toda certeza, com esse baunilha aqui da Instance, da Eudora, tá? Fica uma delícia essa combinação aqui. Muito gostoso mesmo. Esse baunilha, ele é delicioso. Eu sou apaixonada nele, assim. Se eu pudesse, eu farei a backup dele. Porque eu já tinha um backup desse aqui. O meu, vocês podem ver que ele já é mais antigo. Ele nem é mais vendido neste frasco aqui não, tá bom? Ai, é uma delícia, é uma delícia. Usei também aí o Tati de O Boticário. Esse perfume aqui, gente, não fixa nada, nada, nada em mim, tá? Ele tem uma fixação, assim, bem pífia mesmo em mim. Eu até um pouco me arrependi de ter pego de 200ml. Mas ele é aquele perfume mais nostálgico, né? Então, assim, dá pra passar, né? Eu usei ele com uma lavanda muito gostosa. Eu usei ele com hidratante aí do Boa Noite, de O Boticário. Que também tem uma notinha aí de lavanda. Então, aí ele já ficou um pouquinho melhor na pele, tá? Ele teve uma fixação um pouquinho melhor. Mas é aquele tipo de perfume que tem uma... Pelo menos em mim, um desempenho bem fraquinho mesmo. Bem diferente do Tati anterior, né? Aqui ele é bem fraco, mas assim, é um perfume bem nostálgico. Então, pra mim, assim, valeu mais por isso, tá? Mas, infelizmente, com péssima... O péssimo desempenho aí na minha pele. É, convido você a conhecer, a testar na sua pele antes de cricadas. Você ainda não tenha testado ele nesta versão. Usei também aí o meu Sensual Velvet. Ai, gente, eu sou apaixonada também nesse Body Splash aqui. Da Eudora. Esse Body Splash é muito gostoso. Ele é muito perfumado. Ele me lembra um pouco, tá? Ele me lembra um pouquinho aí a pegada do Quinoa. Me lembra um pouco também do Glamour Fever, sabe? Eu sinto algo um pouco amendoado nele. Ele é adocicado também. Ai, ele é muito gostoso. Gente, esse Body Splash aqui, ele não é bobinho não, tá? Eu usei ele com esse hidratante aqui. Que foi aí o Velvet Premium aí também da Eudora. Deixa eu passar um pouquinho mais pra trás. Pra ficar melhor a visualização aí pra vocês. Então eu usei junto com esse hidratante aqui o Velvet Premium aí também da Eudora. Muito gostoso esse hidratante aqui, gente. Eu não tenho o perfume dele. Mas como eu sinto algo um pouco que vai na mesma proposta, eu ia até tentar adquirir o perfume. Porque parece que ainda dá venda ainda em Shopee e tal. Mas eu falei, não, não vou comprar não. Porque eu já tenho outras coisas aqui que seguem um pouco a proposta. Inclusive esse hidratante que também combina com o Glamour Fever. Ele também combina um pouco com o Quinoa. E com o Sensual Velvet ele fica perfeito, tá? Também aqui eu sinto adocicado. Nossa, um pouco aqui me lembra algo um pouco amendoado. Cremoso, muito cremoso, tá? Esses dois aqui são bem cremosos mesmo. E que ficam aí na minha pele. Uma delícia. Esse body splash aqui da Eudora, tá? Vale muito a pena conhecer. Se você gosta de body splash nessa proposta que eu tô falando, tá? Usei também aí o meu Pink Blossom da Estugar Garota. Ela vende, gente, no Shopee, tá? Aqui no caso, gente, tem um Delcolone. É muito gostoso, gente. Ele é muito, muito, muito. É sabonetadinho. Aqui temos uma floralidade muito, muito agradável também, tá? E eu usei ele junto com o meu hidratante do Acordes aí, tradicional de Boticário. Gente, você quer um hidratante assabonetado. É assabonetado. É muito assabonetado. É esse Acordes aqui do Boticário. É como se eu tivesse com um sabonete Dove. Eu sinto algo de sabonete Dove nele. Muitas pessoas falavam isso pra mim. Eu ficava assim, gente, será que ele é bem assim mesmo, tá? Bem assabonetadinho mesmo. Até a Ruth do Se Perfume Comigo e Algo a Mais do canal, ela sempre fala que ela usa com clói tradicional. O hidratante do... Acho que é clói que se pronuncia. Mas como eu tenho esse Acordes aqui tradicional do Boticário, que é bem assabonetado, eu uso com esse hidratante aqui, dá super certo. Qualquer perfume que você tiver que seja bem assabonetado, bem provável que combinei com esse Acordes aí tradicional do Boticário. Gente, que ele é muito assabonetado mesmo, tá? Uma delícia esse hidratante aqui. E ficou perfeito com o Pink Blossom. Gente, isso aqui é muito gostoso. Depois que você sai de um banho e passa esse... Esse cheirinho aqui delicioso, gente, é muito bom, tá? O meu já tá começando a descer, tá já ficando já aqui. Eu já tô ficando já um pouquinho preocupada. Porque eu não fiz backup dele, eu só adquiri um. Fora que o frasco é lindo, né? Ele é muito, muito, muito caprichosa, tá? E eu usei também aí, mais pra dar aquela aliviada na respiração, esse Alivio Relief aqui de Boticário, tá? Ele tem... Traz aquela sensação calmante, alívio, conforto na respiração e pele protegida. Eu uso mais próximo um pouquinho da região do pescoço. Quando eu tô um pouquinho sufocadinha, eu uso este hidratante aqui, tá? Muito gostoso mesmo. E bem perfeito aí pra quem tá com problema da respiração, algo do tipo, tá bom? Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo. Me conta se nós usamos aí alguma coisa em comum essa semana. Eu usei e testei bastante coisa aí e trouxe aqui pra vocês. Eu amo estar aqui compartilhando com vocês nos usados da semana, tá bom? Não deixe de contar se a gente usou alguma coisa em comum. E também se vocês conhecem algum desses produtos aqui, tá? Um beijão. Uma semana aí abençoada pra todos vocês, tá? Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.